As pessoas perderam o amor próprio, as pessoas perderam o amor pela família. Então, nós temos que resgatar tudo isso. E como que eu posso ensinar vocês? Eu trabalho com a radiestesia clínica e com a mesa quantiônica. Sou formada pelo professor D'Arcio Cavallini e uma coisa que está me surpreendendo muito é como eu cresci nesses anos todos de estudo. Me desculpe, estou falhando algumas palavras, a emoção é muito grande. Mas o que eu quero falar a todos vocês, gente, é sobre o amor, sobre a esperança que vocês têm que ter. Eu sei que está muito complicado com este problema que todos nós estamos passando, não é? Com este problema do coronavírus, chame do que quiser. Mas isso tomou força, por quê? Porque as pessoas estão dando força. E o que me chama a atenção é por que as pessoas não dão força a elas mesmas. As pessoas, elas estão perdendo muito tempo em criticar as outras pessoas, que eu vou ficar doente, que eu estou com meu marido em casa, estou com meus filhos em casa, eu não suporto olhar mais para a cara deles. Então, é este amor próprio que vocês têm que resgatar, tá? É isso que vocês têm que aprender. E o que eu faço com o meu trabalho? Eu sou radiestesista clínica. E o que a radiestesia pode estar ajudando vocês? Eu trabalho com a energia. Por quê, gente? Todos nós somos energia. Tudo que nós tocamos, tudo que nós olhamos, nós estamos emitindo uma energia. Então, tomem muito cuidado a energia que vocês estão colocando nesta pandemia, tá? O tempo que vocês estão perdendo tempo em olhar só para a pandemia, comecem a olhar mais para você, para os seus filhos, para o seu marido. Hoje, o que importa é você saber realmente como aprender a trabalhar com você mesmo, que é uma coisa que as pessoas não conseguem conhecê-la. Então, como que a radiestesia clínica pode estar ajudando? Nós sabemos que quando a energia está bloqueada, tudo na sua vida bloqueia. Pode ser o financeiro, o relacionamento e a saúde. Então, hoje, eu estou atendendo muitas pessoas, mas muitas pessoas, inclusive muitos adolescentes, tá? Que estão querendo cometer suicídios, estão odiando os pais, não estão querendo mais estudar. Então, gente, para vocês começarem a trabalhar, a melhorar, vocês têm que começar a melhorar a sua energia, tá bom? E como que eu posso estar ajudando a todos vocês? A radiestesia, ela é sensibilidade à energia. E como que eu vou poder estar ajudando a todos vocês? O meu trabalho tem como eu pesquisar qual foi o conflito que vocês tiveram que bloqueou o seu financeiro, o seu relacionamento. Então, daqui a pouco eu vou abrir os telefones, tá? Para quem quiser fazer perguntas, eu vou dar uma olhada aqui com o meu pêndulo, que é uma coisa que eu não desgrudo dele, é o meu pêndulo, tá? Ele agora é meu amigo fiel, tá bom? Então, se alguém quiser fazer algumas perguntas, quem quiser, sobre relacionamento, sobre saúde, sobre o financeiro, o nosso telefone é o 31710221 e o 3262-4490. Então, se vocês tiverem algo para falar comigo, perguntar, eu estou à disposição. Tem alguém já na linha? Alô? Alô? Boa tarde, quem está falando? Boa tarde, minha querida. Simone. Ai, Simone, como que você está, querida? Graças a Deus, consegui falar com você, que eu falei, ah, eu vou tentar, né? Eu tenho que te agradecer, Rose, que eu fui atrás de você por causa da Covid, né? Graças a Deus, Rose, até meu psicológico está melhor. Às vezes, eu tento, assim, o pensamento negativo, eu vou lá no teu floral, tomo, nossa, e melhoro muito. Rose, gratidão. Nossa, aí eu que agradeço pelo seu depoimento. Olha, para mim foi realmente uma surpresa. Isso que eu estou falando, energia, energia é tudo. E você, como eu trabalhei, você e a sua família toda, a partir do momento que você ligou para mim falando, eu falei, Simone, calma, você não vai ficar internada, a sua família não vai ficar internada, pelo meu estudo, eu consigo desbloquear tudo e consigo também equilibrar todos vocês. E eu só tenho o que agradecer. Eu não te conheço pessoalmente, né? Mas você já faz parte da minha família, tá? Nossa, muito grande. E eu quero ter oportunidade de ir aí, te abraçar e te agradecer pessoalmente. Nossa, agradeço, olha, imensamente. Que Deus abençoe você. Você viu que eu já abri o programa hoje, eu não me contive, não tive como. Eu sou mesmo verdadeira no que eu faço. Então, por isso que eu quero fazer um programa realmente para que todas as pessoas que estão ouvindo agora a Vibe Mundial, meu programa Caminho do Equilíbrio, que eles realmente sintam essa energia que eu quero passar a todos vocês. Porque eu acho que a simplicidade é o começo de tudo. Verdade, Rosa. Eu posso aproveitar e fazer uma perguntinha? Nossa, à vontade. Então, Rosa, eu gostaria de saber porque eu moro aqui na minha residência praticamente desde que eu nasci, né? Aí eu já pus a minha casa para vender, na verdade, não é só minha, é três casas no quintal, é minha, tem outra da minha mãe e outra do meu primo, né? Já tem seis anos e a gente não vende. Aí eu queria saber de você, se você vem no pêndum, se eu vou vender minha casa ou se eu vou conseguir, porque eu já estou ajuntando o dinheirinho da entrada, sem precisar vender, entendeu? Tá bom, Simone. Você aguarda, então, que eu respondo para você? Tá, eu desligo? Isso, você desliga. Isso, o que eu falo para você aqui, você me ouve na rádio. Tá, obrigada, Rosa, e gratidão. Obrigada, você é um beijo. Beijo. Então, Simone, pelo que eu estou vendo aqui, o terreno da sua casa, ele tem água parada, tá? E devido a este problema, você tem que fazer uma geobelogia, tá? É o estudo do ambiente, o estudo de todos os... O que eu posso dizer? Tudo que tem debaixo da terra, debaixo da sua casa. Então, pelo pêndulo, eu estou vendo aqui que tem muita água parada, tá? E com a geobelogia, tem como eu trabalhar com isso e resolver o problema. E você vende a casa em quantos meses? Em quatro meses, você vende a sua residência. Tá bom? Aí, qualquer coisa, você me liga novamente. Vibe Mundial FM A rádio que muda a sua vida Vibe Mundial FM